O Arc Mobile voltou para a Play Store finalmente, cara, e ainda atualizou, tá? Vou te contar tudo nesse vídeo. Primeiro você vai deixar o like, já deixar um comentário aqui se apareceu na tua Play Store também. Como você faz para aparecer, como você faz para atualizar e para testar se no teu celular vai voltar a funcionar. Porque tem muitos aparelhos que não está funcionando, cara. Mas quem sabe esse novo update funcione no seu aparelho. Eu vou te mostrar como que você baixa no seu aparelho para você testar se ele vai pelo menos abrir. Eu estou aqui no meu celular e se eu vier aqui na Play Store e pesquisar por Arc Mobile, você vai ver que ele não vai achar, cara. Por algum motivo ele não está listando ainda aqui nos aplicativos. Porém, se eu vier aqui no meu Arc Mobile, clicar nele, segurar, vier em informações, aqui embaixo você desce e vai ter aqui, ó, detalhes da loja, tá? E aí você clicou, você vai abrir nele. Pedro, o meu não tem isso. Então você desce aqui, ó, vem em configurações. E aqui você vai procurar pelos seus aplicativos instalados, tá? Onde que eles estão? O meu está aqui, ó, aplicativos. E aqui você vai procurar por Arc Mobile. Arc está aqui, ó. Clicou nele, vai estar aqui, ó. Detalhes da loja. Pedro, nem assim o meu está aparecendo, tá? O meu aparelho não tem essa função detalhes da loja. Então você vai entrar no meu site, tá? Eu deixei aqui no meu site como baixar Arc Mobile atualizado 2024. Ah, Pedro, mas o teu site tem anúncio. Cara, são anúncios do próprio Google, não tem nenhum anúncio invasivo, não tem pop-up, não tem link. Você clica, ó, não vai pra outro site, tá vendo? Você clica, não vai pra outro site maluco, nada disso, cara. Você somente tem acesso ao site mesmo, tá? Sem, enfim, links de terceiro. São anúncios do próprio Google, que é o que mantém o meu site ativo até hoje, tá? Chegou aqui, tem um textinho aqui, pá, que eu tô falando sobre isso. E aqui você pode baixar o Arc Mobile. Mas calma, calma, não sai desse vídeo ainda. Você tem que assistir o vídeo até o final pra você entender o que vai acontecer, tá? Pra você entender como que você faz certinho, beleza? E se você sair do vídeo também, o YouTube vai entender que meu vídeo não tá gerando engajamento, fechou? Chegou, ó, chegou aqui, você vai vir aqui, ó, baixar Arc Mobile da Play Store. Pra você tentar baixar da própria Play Store se aparecer pra você. Porém, para alguns, está mostrando que não é compatível, tá? Principalmente pra quem tem aparelhos mais novos. Eu quero saber se o teu aparelho está sendo compatível. Comenta aqui o modelo dele e a versão do Android, se você souber, tá? E se não tiver funcionando, comenta também, Pedro. O meu é o Pocophone X14, não tá funcionando, tá? Beleza? O meu é o Galaxy Note 10 Plus e tá funcionando até agora, beleza? Chegou aqui, Pedro, funcionou. Não funcionou. Nem consegui abrir o link, nem achou ou mostra incompatível. Então você vai voltar aqui e vai baixar da, do Google Drive ou desse outro link externo aqui. Um desses dois vai funcionar. Clicou aqui, ó, pra baixar do Google Drive, você já baixa, tá? Porém, essa versão aqui não tem os dados do jogo, tá? Mas pra você testar no seu aparelho, você não precisa dos dados. Você só precisa do APK. Se você tiver o APK, você veio aqui, clicou pra abrir e ele abriu, beleza? Quer dizer que o jogo vai funcionar. Só vai faltar os dados. O meu tá aqui, ó, tá? Belezinha, funcionando, tá? Agora, se você clicar pra abrir e ele fechar logo em seguida, nem adianta baixar os dados, tá? Aqui embaixo eu tenho o link dos dados adicionais, tá? Tanto pelo meu Google Drive, quanto pelo Archive, que é um site da internet que você baixa. E pra baixar aqui, você pode vir aqui, ó, baixar o Zip ou até mesmo baixar em Torrent, tá? Se você sabe o que é Torrent, enfim, você pode baixar aqui, tanto em Zip quanto em Torrent ou aqui pelo meu Google Drive. Não tem pegadinha, não tem anúncio. Ah, Pedro, mas o meu apareceu um anúncio aqui. Aí é porque o próprio Google tá te entregando o anúncio. Mas eu tô mostrando aqui no vídeo que teve comentário, gente, ah, o site dele era melhor. O site dele não tinha anúncios desse tipo e tal. Esse é o anúncio do próprio Google que mantém o site no ar. Tá, mas o que que melhorou? O que que arrumou? O que que deu certo? O que que esse update trouxe, cara? Esse update trouxe três novas possibilidades, tá? Agora você pode comprar a Amber, que tava... não tinha como fazer isso, porque não tava dando. Você pode comprar o Primal Pass, que não tava dando também. E você pode também comprar os Archetypes, tá? Basicamente, esse update permite com que você compre novamente as coisas que já era possível antes, mas não estava funcionando, não é mesmo? Porém, se você quer comprar qualquer uma dessas três coisas que eu acabei de citar, você pode comprar comigo nos meus servidores de ar. Pedro, tenho um servidor próprio, também posso? Pode, cara. É só você entrar nos grupos e me chamar no Zap, tá? Compensa muito mais comigo. Fechou tudo isso, tudo que você precisar do ArchMobile, eu tenho disponível pra você. Eu vou entrar aqui no meu ArchMobile pra eu te mostrar o que tá funcionando e o que não tá funcionando. Lembrando que você é muito bem-vindo a vir jogar nos meus servers, tá? É só você vir aqui em Servidores Não Oficiais e pesquisar por Eu Sou Android. Porém, todos os meus servidores têm senha, tá? Se você achar algum outro Eu Sou Android aí sem senha, duvidoso, não entre, não vá, mano. Todos os meus servers têm senha pra controlar os hackers, pra não entrar hack nos meus servidores, tá? Eu fiz um vídeo mostrando um super hack que vai acabar com o ArchMobile nos servidores sem senha. Tá aqui nesse card pra você ver depois desse vídeo, assiste lá, tá? Então, beleza. Tá aqui todos os meus servers, porém, eu vou vir aqui no meu jogo offline só pra gente testar. Inclusive, eu tô continuando a série das melhores dicas de ArchMobile, cara. Eu tô atrás do Rex Alpha e tá difícil de achar esse bichinho, mano. Mas eu tenho esperanças de que logo, logo eu vou conseguir encontrar esse Rex Alpha. Beleza, abriu, olha só. Vou vir aqui na loja e tá aqui, ó, Primal Pass. Se eu clicar pra comprar, eu já consigo comprar, tá? Porém, sinceramente, não vale a pena, tá? Não vale a pena você comprar, pagar 30 conto pra ter esse Primal Pass. Se você quiser, eu tenho nos meus servers e te consigo por bem menos da metade desse preço aqui. Vai durar bem mais do que um mês. Fechou? Ah, Pedro, quero comprar outra coisa. Quero comprar Amber. Você pode agora vir aqui e comprar as Amberzinhas também. Porém, eu também tenho nos meus servers ou em outro servidor, se você quiser. E agora também voltou os Archtypes, tá? Aqui tá dizendo que eu já tenho. Porque eu já tenho eles comprados, beleza? Porém, não tá dando pra restaurar. Se você apertar em restaurar compras... Olha só, o jogo fechou na minha cara, mano. Eu vou tentar entrar nos meus servidores e restaurar... Na verdade, eu vou entrar em um servidor aleatório e vou tentar restaurar os Archtypes pra você ver que não tá funcionando. Entrei aqui num servidor, vou vir aqui na loja, vou mostrar aqui pra vocês que eu não tenho nenhum Archtypes. Porém, se eu vier aqui em restaurar, ele deveria restaurar os meus Archtypes que eu já tenho comprado, né, mano? Porém, ele fala pra eu comprar de novo, cara. E sim, eu posso vir aqui e comprar, por exemplo, o pé de cabra por esse absurdo de R$34. Porém, como eu disse, eu já tenho comprado, eu já comprei todos eles, cara. E infelizmente, não tá dando pra restaurar ainda. Eu espero que eles resolvam, porque é simplesmente ridículo você já ter uma coisa comprada e eles querem que você compre novamente, né? Se trouxerem, se eles arrumarem isso com uma nova versão ou algo do tipo, eu vou trazer um outro vídeo informando o que aconteceu, se já resolveu. Porém, se você já tem tanto o Primal Pass ou Archtypes comprados, aperta lá em restaurar pra ver se restaura pra você e comenta aqui embaixo se pra você deu certo. Porque pra mim, não deu. Pedro, quero comprar os Archtypes. Tenho disponível também, não recomendo você comprar na loja. Até porque o novo Arch tá pra ser lançado, cara. Porém, dá pra se divertir muito nisso. Se você nunca jogou Arch, não sabe do que eu tô falando, mano. Baixa no teu celular e vem jogar nos meus servidores que você vai se surpreender. Se você quiser apoiar o meu trabalho, já tiver dado like, comentado aqui embaixo, você me apoia muito mais fazendo um VIP. Que é pra me ajudar a manter esse canal aqui online, dando um valeu demais aí também. Pra você fazer o VIP, você pode entrar no site da Skill Core. Eu vou deixar o link na descrição. Você pode fazer um VIP a partir de R$ 7,99. VIP são os novos patrocinadores, beleza? Você pode fazer aqui também pelo Seja Membro. Mas lá pela Skill Core, a porcentagem que eu ganho é um pouco maior do que aqui pelo YouTube. Aí você me ajuda mais. Fazendo o VIP, você já tem acesso a um kit exclusivo nos meus servidores. Cada VIP vai ganhando mais coisas, mano. E claro, Pedro, tô jogando Arch Evolved. Tenho servidores de PC e Xbox. Pedro, já tô no novo Arch Ascended, ou VoE. Aqui tem os servidores de Arch Ascended pra você vir participar também. É só pesquisar por Eu Sou Android. Mas entra nos grupos do Zap. Pra você entrar nos grupos do Zap, você vai no meu site. Eu Sou Android.com barra links. Eu Sou Android.com barra links. Tá aqui, ó. E aqui você tem as propagandas normal. E aqui embaixo você tem o grupo do Zap. Beleza. E aqui você tem as minhas redes, outros grupos. E você tem aqui, ó. O grupo de Arch Ascended. O grupo de Arch Evolved de Xbox. O grupo de Arch Evolved de PC. E os grupos de cada servidor de Arch Mobile. Olha só. Grupos do WhatsApp do Arch Mobile. Beleza? Senha dos servidores no grupo. Então você vai entrar nos grupos. Porém, já entra nesse aqui, ó. Que é o grupo geral. Que você já vai ter acesso às conversas. À galera que tá lá. E esse grupo aqui também, ó. Arch Mobile geral. Que você já vai trocar ideia com o pessoal lá. Fechou? Espero que eles arrumem ainda mais o Arch Mobile. Porque, cara, o Arch Mobile é muito querido, né, mano? Por todos nós. Tamo junto? Vou ficar lendo os comentários aqui embaixo. E dando os coraçõezinhos. Fechou? Já me segue lá na Twitch pra acompanhar as lives. Twitch.tv.br Eu sou o Android. Até a próxima. Fui! Tchau, 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 tchau.